É isso aí, irmão. Nada melhor do que 7 da manhã, tá gravando um vídeo, tomando um cafézinho. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofão337. Pra aquele meu caráter, eu me chamo Rian. E hoje, rapaziada, estaremos hoje juntos assistindo aos momentos mais constrangedores de pró-play do CSGO. Por que momentos constrangedores? Cara, vamos lá. O pensamento é o seguinte. É normal dar uma pinadinha, tá ligado? Fazer uma jogada ali de prata, mesmo sendo pró-player, isso acontece. Agora, um Major, tá ligado? Aqui pra quem não sabe o Major, é como se fosse a Copa do Mundo do CS. Todo jogador do CS sonha em jogar e ganhar o Major. O primeiro sonho é jogar, porque já é bem difícil. O segundo sonho é ganhar. E Major, mano, sempre é muito assistido. Então algumas transmissões de Major já ultrapassaram aí de um milhão de pessoas assistindo simultaneamente. É um bagulho, mano, surreal, tá ligado? E por ser o sonho de todos os pró-players, você dá uma pinada. Fazer uma jogada muito feia em Major. É zoado, mano, é zoado. Então estaremos assistindo hoje a esse vídeo aqui, ó, do canal The Score Esports, onde ele mostra as 10 piores jogadas, as 10 jogadas mais feias, as 10 jogadas que não deram certo em Major. Então vamos ver aqui. Rapaziada, eu já quero avisar aqui, tipo, minha unha tá um pouco preta. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas, tipo, é porque eu tenho uma filha, uma filha pequena, e ela quis brincar de pintar unhas. Aí a minha mãe já tava com unha feita, minha irmã também, minha esposa também. Aí sobrou pra quem? O Cachorro 1337. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. E eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas. Segue a caldo cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu tô dando essa calma pra vocês, rapaziada. JohnPeterTV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. S.Gonet, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG. Mais uma vez atualizamos o cupom, rapaziada. Então agora é DOG29 e DOG30. Sim, pode escolher entre esses dois cupons. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. S.Gonet, link na descrição. Boa sorte. Utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe meu skin com um agradecimento. Vamos lá aqui, rapaziada. Qualidade no máximo. Vamos ver. Começando aqui. Ó, a gente já vê que, tipo assim, tá 15 a 14 pra Navi. Os Ipex tem a chance aqui de empatar o jogo. Os caras, né, os 6 e o Eduardo estão alinhados. Vamos ver no que dá. O último round é osso. Vamos ver. Zeus. Ah, não. Ele morreu no fogo. Mas o que ele inventou, mano? Ele foi... Ele decidiu andar no fogo? Ah, e foi osso, hein, mano. O Zeus, pra que me lembra, aquele cara que uma vez virou meme com uma movimentação zoadaça, tá ligado? Os caras zoaram muito na época. Já é aposentado. Mas tem história. Já ganhou até Major. E nem foi pela Navi, foi pela Gambit. Olha isso. Tá, ele ficou meio perdido. Encostou no fogo e decidiu atravessar. Esse cara é maluco, mano. Vamos ver essa jogada agora. É do Pasha. Contra SK, hein. Quando SK era brasileiro. Nem tem mais SK, né? Enfim, vamos ver. Como é que é? O Kurt vai defusar. O Pasha tá de pé. Não é possível que ele vai dar essa... Essa apinada. Mano do céu. Mano, que bagulho feio, hein. Era só mirar na cabeça do cara, velho. Mas quem sou eu pra falar? Pasha é zica. Eu não posso falar nada, não. Quem nunca pisou que atire a primeira pedra? É, mas foi feio, hein, mano. Foi feio. Em Major ainda. E é osso. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. O Taco, né? Porque ele jogava na Liquid. Caiu, o Oxi matou o Bondique. Vixe, mania. Quero ver na tela dele, mano. Taco também arregaçou ali no meio. Mas aí trollaram, hein. Deixa eu ver o replay. Toma! Bondique se ferrou, maluco. Tava na hora errada. No lugar errado. Que isso. Acontece, acontece. Agora foi em final de Major. Vamos ver o que aconteceu aqui. Esse final foi muito difícil para a Astralis. O que eu não lembro do que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui. O Eletronic levou dois. Vai, se pegou um. Oxi, não tem jeito. Vamos ver. Não vai dar para plantar isso? Não vai dar para plantar. Um segundo de round. Final de Major. Eita, sacanagem. Aí... Irmão, quando o Zeus lamenta, tá ligado? Uma jogada que o bagulho foi osso. Aí foi complicado. Deixa eu ver. O que é agora? Fluxa fez ele espancando a Closinine. O Adrian indo pelas costas. Será que ele vai ter informação? Agora tem informação porque o Otomático morreu. Por que ele parou de defusar, meu parceiro? Por que ele parou? Dá agonia. Isso daqui é agoniante. Veja o quê? Não é vergonhoso. É agoniante. Não precisava parar de defusar. Mas também, né, rapaziada, Major... Não dá, né? Imagina como tá a cabeça do cara. A pressão. Vamos continuar vendo o que aconteceu. Tá. Não foi trocar. Nossa, achou um spot bom pra defusar, hein? É só defusar direto. Para de defusar. Pelo título do vídeo. Pelo Dereca ao Rádio, eu já espero que vá acontecer aqui, né? Mas vamos ver. Ele parou. Dereca, meu Deus do céu. Duas vezes, cara. Duas vezes. Tá. 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 Uma vez, ok, né? Duas é complicado, irmão. Aí de boa, né? Acontece, acontece também. Bom, mas aí já fica uma dica. Não plantem ali, porque o cara pode defusar de trás do bombe. Ridículo. Então, já sei um lugar pra não plantar. Vamos ver o que é aqui. Calma aí. É a mesma partida? Pô, mas se foi a mesma partida, a Cloud9 chegou, hein? Tava 14 a sei lá o quê. E agora tá 15 a 14 e os caras chegaram, hein? Aqui é o Guardian e o Adrien versus o Ultimatic. Vamos ver o que acontece. Ultimatic. Não entendi. Acho que foi só uma continuação. Não vi nada de vergonhoso aqui. É, foi só uma continuação, né? Vamos ver o que acontece aqui. Vamos analisar as situações pra entender. SK versus phase. SK perdendo. Tá 3x2 aqui, vantagem do SK. Do Fox tava, né, jogando logo depois que a FNX vazou. Vamos ver o que acontece. Não, calma aí. A bomba não tá na... Ah, a bomba... Não é possível isso. Quando eu lembro disso, velho? Se você lembra disso, se você acompanhou isso na época, comenta aí. Hashtag eu lembro SK. Eu não lembro disso. Juro, eu não lembro disso. Mano, foi o mais vergonhoso até agora, mano. Os caras fazendo granadas, tá ligado? Um retake mó bem organizado pra tá plantado na B, irmão. Ó a cara do Cold Gordo. Parecendo Cold Gordo dessa época. Tô ou não tô? Não sei. Vamos ver aqui. Olof, bangou, misturou. Que, mano? O Sunny se matou, velho. Eu nem vi o que aconteceu. O que aconteceu com o Sunny? Ixi, Maria. Não, Deus! Acontece. Ainda achei o retake no bombe sem implante da SK Pior. Sem caô. Vamos ver o que que é aqui. Seis, a gente, Kajunbi. Kajunbi, um x1 contra o Edward. Bomba tá pra... Bomba é do... Calma aí. Não entendi. Não entendi. Preciso rever isso daí. Trocou pra alto. Ah, o cara não tinha nem tempo de plantar, mano. Putz, isso aí o Kajunbi trolou muito. Mano, ele trolou muito. Vamos lá. Isso aqui, acredito... É, foi a semifinal do Major que acabou de 2017. Aquele mesmo Major que a morte tá se perdendo na final pra gente. Infelizmente. Mas, passada passada, vamos ver aqui. Vamos a plantada. Vantagem das Tralys, que no caso é a Terra, né? Que juntou a bomba. E tem o que tem que ir dar Gumpet com Mou e Hobbit. Vamos ver. Gleive marotou o Mou. Matou. Vigia. Putz, não é possível. Vai dar Ninja, o Hobbit? Ah, mano. O que que o Gleive fez, velho? Não! Deus! Mano, não é possível, não. Por que o cara matou? Ah. Meu pai amado, Gleive. Ah, e as Tralys já teve seus momentos sombrios. Quero ver a tela do Gleive. Será que ele se assustou com o próprio time? Só na tela do Gleive pra entender. Haha. Eu acho que ele... É, mano, ele se assustou, velho. Não sei o que passou pela cabeça do cara, na moral mesmo. Olha a reação do cara, coitado, mano. Bem, na teoria, agora vamos assistir ao momento mais constrangedor, né? Ou pior jogada em histórias de Major. Então, tô ansioso. Vamos ver. Virtus Pro versus Astralis. Astralis, dois jogadores vivos. Apenas o Snacks vivo. Né? De terra, ele tem que defender a bomba que tá plantada. Vamos ver. Tá. Agora é só o Kidder Bile. O The Bilek já foi. O que que vai acontecer, mano? Tá, realmente, o Snacks não jogou bem. Poderá ter tirado da cara e tudo mais. Tá ligado? Dá uma pinadinha aqui, mas nada demais também. Ainda deu o predict, né? Ele soube da hora de meio que pensar por onde o cara viria e acertou. Mas acabou morrendo. É, tipo assim, jogou mal, mano. Foi com fome, mano. Ele foi pra cima com fome, tá ligado? Por ele ter ficado mais safe. Jogou mal. Mas não achei tão vergonhoso. Achei a DSK a mais vergonhosa de todas. E a do Pasha também. A do Pasha também foi bem feia, mano. A do Pasha foi bem feia. A do Kajumi foi zoada. Ela teve muita jogada zoada, assim. Agora essa do Snacks eu achei que foi bem, tipo, juvenil, tá ligado? Faltou experiência. Ele é um jogador de experiência? Mas os Terres esperaram, tipo, 10 segundos pra entrar, meu parceiro. Aí é, os dois... Ele jogou muito, eu lembro disso daqui, né? Três... É, aí foi... Foi... Foi troma, né, velho? Enfim, galera. Peço aí, mano, o like de vocês. Eu quero mostrar um negocinho aqui no canal. O canal bateu recorde de visualizações aí. No mês de abril, o canal ultrapassou 7 milhões de visualizações. Foi o nosso recorde. Mas, eu sei, tudo isso foi graças a Deus, o apoio de vocês e também o meu trabalho. Infelizmente, o YouTube não nos ajuda tanto. Então, eu tô aqui, né, no gerenciador de vídeos do canal pra mostrar. Aqui, ó, temos diversos vídeos amarelinhos. Cada vídeo amarelinho desse é um vídeo que eu não vou ganhar dinheiro. E um vídeo que, o pior de tudo, né, é o YouTube e não vai recomendar. Então, mano, peço por favor que vocês passem aqui no canal todos os dias, às 14h e 19h, pra não perder nenhum vídeo. Sempre que um vídeo fica amarelinho, mano, é zoado demais. Na real, todos ficam amarelos. Aí, eu solicito análise manual. Aí, alguns voltam a ficar verdes. Outros, não. Como esse daqui, ó. Depois da análise, foi confirmado por a versão manual que esse vídeo não é adequado para a maioria do anunciado. E, mano, eu sei que isso daqui é bugado, porque eu já upei um vídeo. Vídeo qual a análise foi aceita, ele ficou verde. Só que o vídeo tinha um erro de edição, então eu excluí o vídeo. Reupei, apenas, tipo, arrumando esse erro de edição. Aí, eu solicito a análise e ela foi negada. Então, tipo assim, é bugado, tá ligado? Não tem análise manual nenhuma. Enfim, o que eu tô pedindo, mano, é apenas o like. O like é muito importante. E, pra vocês passarem aqui no canal todos os dias, pra não ficar dependente do YouTube e mandar o vídeo pra vocês ou não, fechou? O like ajuda a divulgar. Vocês passando aqui, me dá uma segurança maior. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí qual foi a jogada que você achou mais vergonhosa. Mas, mano, eu ainda achei da SK, mas, tá ligado? Mais vergonha alheia, tá ligado? Aquele retake todo bem bolado, num bom biquinete e a bomba plantada foi estranha. Enfim, comenta aí. Eu quero saber qual é a jogada mais constrangedora que você achou. E deixem dicas também de vídeos que eu posso estar reagindo em um próximo vídeo aqui. Reagindo a vídeos. E é isso aí, mano. Eu e o Rio, vou falando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Acho que o 367. Falou! E é isso aí, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E E aí E aí E aí